Música Quem ama dá fechão e gasta o que não pode Faz o que não deve e escreve sem ler Quem ama esquece a chave quando bate a porta Quem ama fecha os olhos e gasta e manda ver A gente cura, não põe a mão e cumpuca Se arrisca vai a louca e faz acontecer O castigo de quem ama dói mas não machuca Deus põe a mão por baixo para proteger Quem ama tem todos os direitos Tem todos os defeitos Exagera, desespera Quem ama sai dançando pela chuva Bebe o rio, curte a uva Toma folha e chameira Quem ama entra em tempo sem saída Come a fruta proibida Fecha os olhos e vai ao céu Quem ama não está nem se lixando O que os outros estão falando Pois quem ama está com Deus O resto é Deus Eu sou um terrível O hão deus O amo deus O amor deus O amor deus Obrigado.